DJ Gordinho da VF, ele dá trabalho pra piranha Oi, bavorando lança, ela se solta toda Esquece os problemas, ela quer mesmo é que se foda Putinha, cachorra, putinha, cachorra Putinha, cachorra, putinha, cachorra Putinha, cachorra, putinha, cachorra Eu ficaria só contigo, mas meu pau é indeciso O Gordinho da VF, é um cara indeciso Não sabe se quer comer, só você ou mais de cinco Não sabe se quer comer, só você ou mais de cinco Não sabe se quer comer, só você ou mais de cinco Não sabe se quer comer, só você ou mais de cinco O Gordinho da VF, é um cara indeciso Não sabe se quer comer, só você ou mais de cinco O DJ Gordinho da VF, ele dá trabalho pra piranha Toma no buraco Toma no buraco Toma no buraco Oi, bavorando lança, ela se solta toda Esquece os problemas, ela quer mesmo é que se foda Putinha, cachorra, putinha, cachorra Eu ficaria só contigo, mas meu pau é indeciso O Gordinho da VF, é um cara indeciso O DJ Gordinho da VF, ele dá trabalho pra piranha Toma no buraco Toma no buraco Quer lançar métrica, novidade? Acerta aí, só bailão Bom, 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 bom